Há um tempo para tudo em nossa vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero meditar aqui nessa palavra com você, mas deixa eu pedir aqui aos irmãos. Leve essa palavra para mais alguém fazendo compartilhamento. Você que está aí nas redes sociais. Os irmãos estão sempre acompanhando, comentando, curtindo, participando conosco, recebendo esse pão do céu. Mas eu quero pedir a você, que você leve para mais alguém também essa palavra. Ganhe vidas para Jesus através dessa atitude. Você dissemina a palavra de Deus aí nas redes sociais e alcança vidas. Tem quem não goste. Você vai encontrar algumas pessoas que não gostam. Mas eu te garanto que tem muitas almas sedentas precisando da palavra de Deus. Essa palavra que não é de mim e não vem de mim. E de ninguém que pega aqui nesse microfone. Essa palavra que vem do céu, do alto. Eu sou apenas um canal condutor. A Rádio Nova de Paz é um canal condutor. Essa palavra vem de Deus. Deus usa os seus servos. Deus usa até uma jumenta, meu irmão, para levar a palavra dele. Para fazer o que ele quer. Então, entenda que é Deus falando com você. E faça isso. Deixe Deus falar com mais alguém. Deixe Ele te usar. Você compartilhando essa live. Amado ou amada. Foi o sábio Salomão que escreveu. Essa palavra tão linda aqui que nos conta sobre o tempo que há para tudo na vida. Veja, eu gosto sempre de lembrar da sabedoria de Salomão. Para você entender um pouquinho do que Deus fez com Salomão para dar a ele tanta sabedoria, tanto entendimento sobre tudo. Certa vez Deus aparece a Salomão, está lá registrado em 2 Cronicas. E Ele fala, Salomão, pode me pedir o que eu quiser. O que você quiser. Que eu dou para você. Se Deus hoje chegasse para você e dissesse, minha filha, peça o que você quer. O que você pedia a Deus. Veja que interessante. Salomão, ele deu uma resposta belíssima ao Senhor. Ele mostrou que ele não se importava apenas com ele mesmo. Ele mostrou que ele era um homem que se preocupava com os interesses do coletivo, do povo, sobre a qual ele reinava. Estava sobre a sua direção. Aí ele diz, olha Deus, tu fosse muito bondoso para com meu pai Davi. E até me fizesse rei em seu lugar. Agora Deus, tu me fizesse rei sobre um povo muito numeroso, igual o pó da terra. Eu quero pedir, Senhor, sim, uma coisa ao Senhor. E ele pede, dá-me sabedoria e também conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Porque quem pode governar esse teu grande povo? Ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Aí Deus disse, Salomão, tá certo. Já que você não pediu dinheiro, você não pediu riqueza, nem bem, nem honra. Você também não pediu para que eu matasse seus inimigos. Embora Deus conhece o desejo do nosso coração. Aí Deus diz, ok, você pediu algo muito importante e eu vou te dar. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, mas juntamente aqui no versículo 12, finalzinho. Ele diz, lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha que coisa linda, Deus, ele dando sem reserva a sabedoria ao seu filho Salomão. E eu gosto sempre de lembrar disso para você entender que Salomão tinha uma sabedoria extraordinária, sobrenatural. porque foi uma sabedoria concedida pelo próprio Deus, que eu posso buscar, que eu busco. E você também pode e deve buscar. E aqui ele está falando sobre o tempo. E quando eu começo a mergulhar aqui nessa palavra, eu entendo que eu não preciso me preocupar com a data que as coisas vão acontecer. Embora eu queira que as coisas aconteçam no meu tempo. E embora eu seja uma pessoa muito apressada, eu, você, a gente gosta de tudo rápido. Nós somos imediatistas, tem que ser agora. É um lanche, tem que ser um lanche rápido. Eu vou comer. E entre o saudável e o rápido, eu opto pelo rápido, porque eu não posso perder tempo. Não é assim? A gente compra um celular e a gente quer um celular rápido. Um computador rápido. A gente não gosta de enfrentar filas. Esse é o sentimento que me toma e toma você também. Ninguém gosta de esperar. E aí Deus, ele usa seu servo Salomão para falar aqui sobre esperar no tempo de Deus. Para que eu possa entender que tem tempo para tudo. Quando tudo que a gente aguarda não chega. Quando a gente se frustra. Nós começamos agora a ficar irritado. Irritado com a demora. Ah, Senhor, como seria bom. Quem sabe você já disse para Deus. Como seria bom se eu já estivesse casada, Deus. Se eu estivesse namorando, no mínimo. Como se o Senhor... Aliás, como seria bom se o Senhor já estivesse colocado alguém no meu caminho. Deus está dizendo, meu filho, tem tempo para tudo. Eu sei o que é bom para você. Ah, Deus, sou viúva. E como eu queria, eu sou viúvo. E como eu queria alguém aqui do meu lado. Deus está dizendo, filha, filho. Tem tempo para tudo. Você não precisa se perrear com isso, não. Eu sou Deus que cuido de você. Ah, como eu queria já ter conquistado a minha casa nova. Meu carro novo. Como eu queria ter juntado aquele dinheirinho. Mas aconteceu aquilo e eu precisei gastar aquele dinheiro. Como seria bom? Será que seria bom mesmo? Deixa eu te perguntar aqui. Será que seria bom mesmo? Será que... É o melhor mesmo para você agora? Agora, eu estou despertando aqui o seu senso de questionar a si mesmo. Será que seria bom mesmo? Você agora, do jeitinho que você gostaria de estar? Amado, amado. Nós precisamos não nos esquecer. Não podemos esquecer. Escuta o que eu vou dizer. Que nem sempre. Os nossos planos são os planos de Deus. Deus, Ele diz, olha. Filha. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos também não são os seus caminhos. O Senhor declara. Ele diz lá em Isaías. Assim como os céus são mais altos que a terra. Também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos, mais elevados. Estão além dos meus e dos seus pensamentos. A verdade, querido, amado, é que Deus, Ele te conhece muito bem. Ele sabe exatamente o que é melhor para a tua vida. Nem tudo que aos seus olhos parece ser bom é o que Deus tem preparado para você. Aí você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Vamos ler aqui de novo. Eu estou em Eclesiastes no capítulo 3. A Bíblia 3, do 1 ao 8 eu vou ler. Eu vou ler mais uma vez. Veja, tudo tem o seu tempo determinado. É por isso que Jesus fala assim, olha. De que adianta essa preocupação tua com as coisas da vida? Naquela passagem lá em que Jesus diz olhar para os lírios dos campos, para as aves dos céus. Aí tem uma hora que Ele fala. Escuta um negócio aqui. De que adianta você ficar preocupado com roupa, com veste, com comida, com tudo, com a resposta, com o telefonema, com a porta aberta, com o dia, com a data. De que adianta você se preocupar com tudo isso aí? Se você não tem o poder de colocar na sua vida sequer uma hora a mais no tempo de vida que você tem. Você está entendendo que você é limitado? Você pode dizer para você mesmo hoje, eu sou limitada. E muitas vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos. A gente quer resolver os problemas de todo mundo. Os problemas de todo mundo. E a gente nem consegue resolver os nossos problemas. Entenda, você é limitado. Não adianta você ficar nessa perturbação se você não tem a capacidade sequer de acrescentar uma hora a sua vida. Uma hora você não consegue acrescentar a sua vida. Amado, amada do Senhor Jesus. A palavra de Deus continua aqui nos dizendo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você nasceu. No tempo. Qual foi o tempo que você nasceu? Eu nasci dia 26 de dezembro, está pertinho. Qual foi o dia que você nasceu? Foi o tempo de nascer. E tem o tempo de morrer. Aí está você aí com esse diagnóstico médico chorando pelos cantos. Meu irmão, tem tempo. Está você aí. Porque o médico disse que o negócio não vai bem. Está você aí. Morrendo pelos cantos. Talvez você vai viver muito mais do que muitos que estão com um diagnóstico médico lindo. Completamente favorável. Você está entendendo que para tudo tem um tempo? Senti uma dor aqui. Ai, Senhor, vou morrer. É um infarto. Senti uma dorzinha aqui embaixo. É um câncer. Na cabeça. Pensa logo pior. Deus está dizendo, tem tempo de morrer. Vou andar de avião? Não. Não vou nada. Eu vou deixar de fazer uma viagem. Porque eu não gosto de andar de avião. Por quê? Porque eu penso que eu vou morrer. Eu não gosto também. Eu não gosto de andar de avião. Eu ando em último do último do último caso. Eu não gosto de andar de avião. Mas tem que andar. Tem que resolver as coisas. Tem que ir Brasília. Eu não gosto por uma série de coisas. Não é só pelo fato de estar no avião. Mas de sair de casa. De deixar minhas princesas. Toda vez é um chororô. Meu Deus. Vou passar dois dias. É um chororô. Mas enfim. Quantas pessoas deixam de andar de avião? Estou citando um exemplo clássico. Ah, não vou lá porque é perigoso. Porque é assim. Porque tem essa dificuldade. Aí a Bíblia está dizendo. Tem tempo, meu filho. Tem tempo de morrer. Tempo de plantar. Não tem tempo de plantar? A gente não planta? Você gosta de plantar na sua casa? Você põe lá a coisa mais linda. Pézinho de pimenta. Nasceu lá as pimentinhas. Tem hora que você tem que arrancar as pimentas para comer. Você planta um pé de acerola na sua casa. Você não plantou? O tempo de plantar foi tal dia. E tem tempo de arrancar. Quando o pé de acerola está cheio lá de pitanga. Está aquela coisa mais linda. Pé de manga. Pé de caju. De fruta pão. Tempo de arrancar. Por que eu estou falando isso aqui tudo? Para você entender que para tudo tem um tempo. Tempo de chorar e tempo de rir. Deixa eu usar só alguns exemplos aqui. Tem muita coisa. Tempo de chorar e tempo de rir. Você está agora passando por um momento de choro? Quem sabe? Tem tempo de rir também. Aleluia, aleluia. Quem sabe hoje você está vendo um tempo de alegria. De sorrisos. De bênçãos. Mas no tempo do choro você sabe que você passou, que foi difícil, mas que Deus esteve presente com você em todos os momentos. E que para tudo tem um tempo. Tem tempo de prantear. Ah, eu perdi um ente querido. Chore mesmo. Você tem que chorar mesmo. Quem não sente falta? De uma pessoa que a gente ama. É uma sensação indescritível. É um vazio na alma. Que não cura. Só o tempo. E olhe lá. Eu até sinto dificuldade de falar sobre isso porque é algo tão sensível. Tempo de prantear. Chore. Mas tem tempo de... A Bíblia está dizendo que tem tempo de dançar também. É aquelas vitórias. É aqueles momentos que a gente se alegra na presença de Deus, pelo que Deus fez, pelo milagre, pela libertação, pela vitória de uma maneira geral. Tudo tem um tempo. Tem tempo de casar e tem tempo de não casar, meu irmão. Aleluia. Tempo de estar calado. Tempo de falar. Observe o tempo certo das coisas. Mas você já percebeu que em algumas circunstâncias da vida, teve o tempo que você falava, 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 falava sobre aquilo. Tentava resolver. E é discurso, discurso. Tome discurso. Tome discurso. E agora você disse, não é tempo mais de falar. Aí você se calou. É o tempo. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, filha, filho, é tudo no meu tempo. Tudo no meu tempo. Muitas vezes quando nós estamos ansiosos, querendo alguma coisa, nós questionamos, dizendo, Deus, onde é que o Senhor está, Deus? Por que o Senhor não me atende? E aí, diante do silêncio do nosso pai, nós nos afastamos dele. É bem verdade. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, há tempo de Deus. Se calar também. Escuta, essa palavra é para você que está aí. Me ouvindo, me vendo. Há tempo de Deus se calar também. Porque se Deus me responder agora, acabou. Eu vou desistir de tudo. Não tem jeito. E tem hora que Deus diz, eu não posso falar nada. Que se eu falar alguma coisa agora, ela vai se perder. Ela vai se atrapalhar. Ela vai ter um piripaque. É tempo só de orar. É tempo só de buscar paciência em Deus. É tempo só de navegar no oceano do Espírito e aguardar o Senhor Jesus chegar e dizer, filha, agora eu vou falar um negócio para você. É assim, assim, assim. E você diz, ok, Senhor, eu vou, eu vou e eu vou. Ou eu não vou, eu não vou, eu não vou. Amor, aleluia, aleluia. Amado, tenha certeza que Deus está ouvindo você. O silêncio dEle é pedagógico. É para te ensinar muitas coisas também. Entenda esse silêncio como Deus falando com você e dizendo, me busque mais um pouquinho. Aleluia. E por fim, eu sei que é muito difícil aceitar o tempo de Deus. Porque esperar alguma coisa que a gente quer deixa a gente ansioso, muitas vezes triste mesmo. Mas essa espera faz parte de um processo. De um processo. Creio, amado, que o acaso não existe. Nada é acaso. Nada é coincidência. Deus está no controle da sua vida. Tem tempo para tudo. Que essa palavra console o teu coração nessa manhã. Que o Espírito Santo abrace você nessa manhã, dizendo, minha filha, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou direcionar, eu vou agir. Vai acontecer. Agora vai acontecer do meu jeito. Por quê? Porque tudo tem um tempo. Fique atento, amado, amado. Para entender o que Deus quer para você hoje. Creia que tudo está se encaixando no quebra-cabeça de Deus. As pecinhas estão se juntando, se unindo. No final, tudo vai ficar belo e perfeito. Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração. É o puro amor de Deus revelado a você. Como pais, nós bem sabemos. Ainda que com as nossas imperfeições. Como seres humanos. Nós sabemos muito bem. Quando os nossos filhos estão preparados para receber alguma coisa. E quando eles não estão. Quando eles estão preparados e quando eles não estão. Com Deus não é diferente.